Fechamos mais uma semana de céu aberto, gente. Manhã gelada aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar continua baixa, viu? A mínima registrada em Três Lagoas hoje foi de 15 graus e a máxima não passa dos 28 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha aí, ó, céu aberto, solzão aqui em Três Lagoas, né? Pela manhã um ventinho gelado hoje aqui, pois é. Três Lagoas, que não é uma cidade que venta muito, né? Hoje teve um ventinho por aqui, mas no início da manhã. E olha, gente, no final de semana as temperaturas seguem estáveis, viu? Pois é, sem previsão de chuva. Nós vamos acompanhar aqui no painel agora como que fica o tempo no final de semana. Olha só, Três Lagoas mínima de 13 graus e máxima de 28 graus. Brasilândia mínima de 14 e máxima de 28 também. Água clara mínima de 12 graus e máxima de 28 graus. Vamos para a Aparecida do Taboado, mínima de 15 graus por lá e máxima de 29. Para Naíba mínima de 13 graus e máxima de 29. E Inocência mínima de 14 e máxima de 29 graus. Então, no final de semana, pode aí lavar as roupas que você não lavou durante a semana. Pode também aproveitar esse sol para passear com a criançada, porque o tempo não tem previsão de chuva. Só que não pode esquecer de tomar água, viu, gente? Bastante líquido, porque a umidade do ar está cada dia mais baixa. E saiba com você.